Então de repente você chegou em minha vida Andava tão abatida, fez ela mais colorida A gente tinha tantos sonhos parecidos Alguns deles proibidos de você ficar comigo De repente você mudou, nunca mais me procurou Eu não acredito que tudo acabou Tantas vezes já brigamos, até já nos bloqueamos Quantas vezes já nos perdoamos Saudade da minha pequena eu tô Eu não devia, mas confesso que eu estou Saudade da minha pequena eu tô Esse marrento tá morrendo de saudade amor De repente você mudou, nunca mais me procurou Eu não acredito que tudo acabou Tantas vezes já brigamos, até já nos bloqueamos Quantas vezes já nos perdoamos Saudade da minha pequena eu tô Eu não devia, mas confesso que eu estou Saudade da minha pequena eu tô Esse marrento tá morrendo Saudade da minha pequena eu tô Eu não devia, mas confesso que eu estou Saudade da minha pequena eu tô Esse marrento tá morrendo Que saudade da minha pequena eu tô Eita coração apaixonado Romério e seus teclados No nosso melhor momento Cê pediu um tempo Pra esse adeus não tava preparado Desamou um jeito disfarçado Sim, me lembro bem Cê tava decidida a não continuar Esse sorriso eu conheço bem Foi o mesmo que usou pra me ganhar Nem precisa falar Tá estampado na cara Quem tá com saudade do meu jeito de fazer amor Tá me cercando pra saber como eu estou Tô bem melhor do que cê me deixou Tô bem melhor do que cê me deixou Quem tá com saudade do meu jeito de fazer amor Tá me cercando pra saber como eu estou Tô bem melhor do que cê me deixou Tô bem melhor do que cê me deixou No nosso melhor momento Cê pediu um tempo Pra esse adeus não tava preparado Desamou um jeito disfarçado Sim, me lembro bem Cê tava decidida a não continuar Esse sorriso eu conheço bem Foi o mesmo que usou pra me ganhar Nem precisa falar Nem precisa falar Tá estampado na cara Quem tá com saudade do meu jeito de fazer amor Tá me cercando pra saber como eu estou Tô bem melhor do que cê me deixou Tô bem melhor do que cê me deixou Que tá com saudade do meu jeito de fazer amor Tá me cercando pra saber como eu estou Tô bem melhor do que cê me deixou Tô bem melhor do que cê me deixou Que tá com saudade do meu jeito de fazer amor Tá me cercando pra saber como eu estou Tô bem melhor do que cê me deixou Tô bem melhor do que cê me deixou Meu cachorro tá te procurando Minha vizinha tá me espilhotando Você é um das caras Você deu pausa e eu pedi a play Eu te respeito mas já faz um mês Que a casa tá sem graça Olha que barra cê me fez passar Dos meus coroas que é que eu vou falar Se a gente já tinha a data marcada O que é que eu vou falar pra minha mãe O que é que eu digo pro meu pai Não vai ter norinha a mais O que é que eu vou falar pra minha mãe O que é que eu digo pro meu pai Que a norinha não vai ser norinha a mais O meu cachorro tá te procurando Minha vizinha tá me espilhotando Você é um das caras Você deu pausa e eu pedi a play Eu te respeito mas já faz um mês Que a casa tá sem graça Olha que barra cê me fez passar Pros meus coroas que é que eu vou falar Se a gente já tinha a data marcada Por que é que eu vou falar Por que é que eu vou falar pra minha mãe O que é que eu digo pro meu pai Não vai ter norinha a mais Por que é que eu vou falar pra minha mãe O que é que eu digo pro meu pai Que a norinha não vai ser Por que é que eu vou falar pra minha mãe O que é que eu vou falar pra minha mãe O que é que eu digo pro meu pai Que a norinha não vai ser Norinha a mais A filha do seu Zé é a mais linda aqui dessa cidade E todo sábado eu tento, tento, mas privacidade Com ela, com ela Tá invadindo o nosso espaço Quer me ver, cê não cansas, me erra Ai dele, se ele me implicar mais Eu vou querer mais Eu vou casar com ela e te chamar de pai Ó seu Zé, deixa ela ser a minha mulher Se eu te espirrar, se esquece Eu quero ser o genro que o senhor merece Ó seu Zé, deixa ela ser a minha mulher Se eu te espirrar, se esquece Eu quero ser o genro que o senhor merece A filha do seu Zé é a mais linda aqui dessa cidade E todo sábado eu tento, 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 mas privacidade Com ela, com ela Tá invadindo o nosso espaço Quer me ver, cê não cansas, me erra Ai dele, se ele me implicar mais Eu vou querer mais Eu vou casar com ela e te chamar de pai Ó seu Zé, deixa ela ser a minha mulher Se eu te espirrar, se esquece Eu quero ser o genro que o senhor merece Ó seu Zé, deixa ela ser a minha mulher Se eu te espirrar, se esquece Eu quero ser o genro que o senhor merece Ó seu Zé, deixa ela ser a minha mulher Se eu te espirrar, se esquece Eu quero ser o genro que o senhor merece Ó seu Zé, deixa ela ser a minha mulher Se eu que espirrar se esquece, eu quero ser o genro que o Senhor merece Agora não dá mais, não vou voltar atrás Meu coração já não te ama mais E pelo amor de Deus, esqueça que fui teu Porque meu coração já te esqueceu Não vou mais perder meu tempo com você Estava cego, eu nem conseguia ver Que você me usava pra esquecer outra paixão Você só destruiu meu coração Agora não dá mais, não vou voltar atrás Meu coração já não te ama mais E pelo amor de Deus, esqueça que fui teu Porque meu coração já te esqueceu Não vou mais perder meu tempo com você Estava cego, eu nem conseguia ver Que você me usava pra esquecer outra paixão Você só destruiu meu coração Meu coração Meu coração Rodem os seus teclados Meu coração Não vou mais perder meu tempo com você Estava cego, eu nem conseguia ver Meu coração Que você me usava pra esquecer outra paixão Você só destruiu meu coração Meu coração Que você me usava pra esquecer outra paixão Você só destruiu meu coração Meu coração Meu coração Meu coração Música E aí Aonde a gente vai depois daqui? Já tá na hora de ser assumir Ou colocar um fim nessa conversa Entre nós não vai ter a amizade Se tudo acabar é só saudade Ou você assume ou cria coragem Você já conheceu minha família É sempre seu primeiro bom dia Mas não sei o que que falta pra você ficar de vez na minha vida Mas quem tá preocupado agora é minha véia A dona Isaura já ficou esperta E quer saber o que você quer com o xodózinho dela Mamãe morre de ciúmes Pega na mão e assume Ou você vai de vez embora Ou vira ex ou vira nora Mamãe morre de ciúmes Pega na mão e assume Ou você vai de vez embora Ou vira ex ou vira nora Ou me assume de vez Ou vai embora Você já conheceu minha família É sempre seu primeiro bom dia Mas não sei o que que falta pra você ficar de vez na minha vida Mas quem tá preocupado agora é minha véia A dona Isaura já ficou esperta E quer saber o que você quer com o xodózinho dela Mamãe morre de ciúmes Pega na mão e assume Pega na mão e assume Ou você vai de vez embora Ou vira ex ou vira nora Mamãe morre de ciúmes Pega na mão e assume Ou você vai de vez embora Ou vira ex ou vira nora Mamãe morre de ciúmes, pega na mão e assume Ou cê vai de vez embora, ou vira ex, ou vira nora Ou me assume de vez, ou vai embora Durante muito tempo, te olhei como uma amiga Escutei os seus problemas, soube tudo da sua vida Só hoje eu despertei, e pude entender Que é amor na verdade, o que eu sinto por você Vou me declarar, preciso abrir meu coração Vou te confessar, o que senti é bem mais que uma triste paixão Eu te amo, eu te quero E só espero de você compreensão Me declaro no meu desespero E sei que agora eu estou em suas mãos Com essa minha declaração De amor De amor Oh de amor Oh de amor Vou me declarar Preciso abrir meu coração Vou te confessar Que sempre sem ti é bem mais que uma triste paixão Eu te amo, eu te quero E só espero de você compreensão Me declaro no meu desespero E sei que agora eu estou em suas mãos Eu te amo, eu te quero E só espero de você compreensão Me declaro no meu desespero E sei que agora eu estou em suas mãos Com essa minha declaração de amor De amor De amor Vaqueiro que é vaqueiro não tem medo de boiada Sai de manhãzinha, de tarde ou de madrugada E quando chega em casa se arruma e sai com a mulher Vaqueiro que é vaqueiro sabe o que é curtir a vida Vai pra cavalgada com a sua comitiva Montado e bem trajado e a galera aplaude de pé Vaqueiro que é vaqueiro gosta mesmo de mulher É gado, cavalo, cachaça, chapéu e bota no pé Vaqueiro que é vaqueiro vive só de curtição Cavalgada, vaquejada e vaqueiro campeão Oh 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 Vaqueiro que é vaqueiro, sempre faz sua oração Tira o chapéu da cabeça, põe o joelho no chão E com a proteção divina ele vai com fé Vaqueiro que é vaqueiro, nunca tem medo de nada Monta em cavalo bravo, encerta qualquer boiada Vaqueiro gosta de gado, cavalo, cachaça e mulher Vaqueiro que é vaqueiro, gosta mesmo de mulher É gado, cavalo, cachaça e chapéu e bota no pé Vaqueiro que é vaqueiro, vindo só de curtição Cavalgada, vaquejada e vaqueiro campeão Oh, 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 oh Tem coisa que é vaqueiro, não tem medo de nada Mas é melhor deixar pra lá, pensando bem o certo e nem lembrar Já tenho outra, tomando conta da minha boca Essa sua aproximação pode parar Te amar Eu não quero mais te amar, mas eu confesso Sai daquele fogo do teu corpo, aquele gosto do teu beijo Sai daquele teu olhar safado, carregado de desejo Sai daquele fogo do teu corpo, aquele gosto do teu beijo Sai daquele teu olhar safado, carregado de desejo Desacostumei, mas não esqueço Desacostumei, mas não esqueço Desacostumei, mas não esqueço Desacostumei, mas não esqueço Tem coisa que é melhor deixar pra lá, pensando bem o certo e nem lembrar Já tenho outra, já tenho outra Já tenho outra, tomando conta da minha boca Essa sua aproximação pode parar Te amar Eu não quero mais te amar, mas eu confesso Sai daquele fogo do teu corpo, aquele gosto do teu beijo Sai daquele teu olhar safado, carregado de desejo Desacostumei, mas não esqueço Desacostumei, mas não esqueço Sabe aquele fogo do teu corpo, aquele gosto do teu beijo Sabe aquele teu olhar safado, carregado de desejo Desacostumei, mas não esqueço Desacostumei, mas não esqueço Desacostumei, mas não esqueço Desacostumei, mas não esqueço Tô num caso recente, mas eu recaí E a minha atual, nem sabe que eu saí Encontrei por aí, com meu antigo caso Que rolou um beijo, que rolou um amasso Não segurei, não deu pra resistir E aquela marca de batom na minha roupa Eu não desconfiei, mas ela descobriu Agora nossa relação tem um decreto Se vacilar de novo Se vacilar de novo, a casa caiu Traiu, traiu Traiu, levou Mentiu Mentiu Com meu antigo O caso, que rolou Traiu, levou Mentiu Romero e seus teclados Tá fazendo certinho Tá agindo legal Tá agindo legal Tirando da sua vida Ainda esse amor Cara de pau Já deletou o contato Já viu outras pessoas Mas o seu pensamento Ainda dá moral pra esse trouxa Mas eu tô aqui, meu bem Vou mostrar Vou mostrar sentimento Contra trabalho na sua cama Você vai esquecer dele 100% Sentiu O beijo dele da sua boca Mas não adiantou Faltou tirar alguma coisa Então tenta tirar minha roupa Sente o gosto da minha boca Ai, 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 ai Assim cê não vai se lembrar Daquele trouxa Não vai mais Tenta tirar minha roupa Ai, 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 ai Sente o gosto da minha boca Ai, 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 ai Assim cê não vai se lembrar Daquele trouxa Não vai mais Não vai mais Cê tirou O beijo dele da sua boca Mas não adiantou Faltou tirar alguma coisa Então tenta tirar minha roupa Ai, 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 ai Sente o gosto da minha boca Ai, 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 ai Assim cê não vai se lembrar Daquele trouxa Não vai mais Tenta tirar minha roupa Ai, 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 ai Sente o gosto da minha boca Ai, 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 ai Assim cê não vai se lembrar Daquele trouxa Não vai mais Tenta tirar minha roupa Ai, 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 ai Sente o gosto da minha boca Ai, 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 ai Assim cê não vai se lembrar Naquele dor que já não vai mais, não vai mais Não vai mais O trabalho tá bem, tá bem, família nem se fala, ai ai Meu time chegou na final, era pra eu tá sensacional Mas sem você meu bem, meu bem, fica tudo sem graça, ai ai Nega esquece essa briga de nada, neguinha não jogue a toalha Porque se juntar tudo, tudo é nada sem você Nega desfaz essa mala, hashtag fica em casa Eu posso ter um mundo, mas não tenho nada sem a nega O bolo da minha cereja, o bolo da minha cereja Dinheiro compra tudo, mas não tenho nada sem a nega O freezer da minha geladeira, o bolo da minha cereja É você minha nega, nega, nega Mas sem você meu bem, meu bem, fica tudo sem graça, ai ai Nega esquece essa briga de nada, neguinha não jogue a toalha Porque se juntar tudo, tudo é nada sem você Nega desfaz essa mala, hashtag fica em casa Eu posso ter um mundo, mas não tenho nada sem a nega O bolo da minha cereja, o bolo da minha cereja Dinheiro compra tudo, mas não tenho nada sem a nega O freezer da minha geladeira, o bolo da minha cereja Eu posso ter um mundo, mas não tenho nada sem a nega O bolo da minha cereja, o bolo da minha cereja Dinheiro compra tudo, mas não tenho nada sem a nega O freezer da minha geladeira, o bolo da minha cereja É você minha nega, nega, nega Sinto que você está perdida E não quer sair da minha vida Então fica Há muito tempo vivo com você Eu prometi não te fazer sofrer Não sei o que vieram te dizer Mas dá pra ver Nossa felicidade incomoda Há quem não tem Eu te juro, meu bem Eu não tenho ninguém Só tenho você Só tenho você E sabes bem porquê Porque amo você Só tenho você Só tenho você Só tenho você Tu sabes bem porquê Porque amo você Só isso que eu tenho pra dizer Sinto que você está perdida E não quer sair da minha vida Então fica Então fica Só tenho você Só tenho você Só tenho você Tu sabes bem porquê Porque amo você Só tenho você Só tenho você Só tenho você Só tenho você Tu sabes bem porquê Porque amo você Só isso que eu tenho pra dizer Se acreditar mal é só você Eu não tenho 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 você Ela me dá porque ela Se inscreva no canal 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 Se inscreva no E aí E aí E aí E aí E aí